Saudações e delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu uso, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com o Willy, meus amigos. E aí, manos, hoje é Alanius Game Tester aqui. Exatamente, rapaz, Alanius, que há aqui comigo hoje, porque nós temos que conversar sobre o beta fechado de Street Fighter VI. Sim, meus amigos, nós já estamos cientes que vamos ter aí o beta acontecendo no próximo mês de outubro desse jogo delicioso, estamos muito ansiosos aí. Mas eles liberaram muitos detalhes acerca do que nós teremos aí desse beta em termos de conteúdo. A gente sabe que vamos ter ali partidas casuais, ranqueadas e tudo mais, só que vai além disso. Então a gente vai mostrar pra vocês todas essas informações aqui, o que vocês vão ter de acesso aí, horário certinho de início, quando que vai terminar, os dias aí todo mundo já sabe, mas a gente vai citar também as plataformas. Então já deixa seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho, pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E não se esqueçam da BGS 2022, que está chegando entre os dias 6 e 12 de outubro, bem no período do beta. Nós no meio à lua estaremos lá, na BGS, todos os dias, poder dar um abraço em você, querido inscrito. E já está acontecendo os nossos sorteios de ingressos da Brasil Game Show, pessoal. Fiquem ligados nas nossas lives que acontecem todos os dias, por volta de 7, 7 e meia da noite, porque nós fizemos ontem uma live de God of War aí, onde sorteamos 4 ingressos já, e temos muitos outros pra sortear. Então fiquem ligados nas nossas lives à noite pra não perder. Bora lá, meu querido Alanius. Vou trocar minha tela aqui pra gente poder começar a discorrer um pouquinho, né, ver os detalhes desse beta do Street Fighter 6. Eu estou aqui na página oficial do Street Fighter, que vocês podem também dar uma conferida, está disponível aqui pra todos no streetfighter.com, aí tem uma parte lá do Street Fighter 6, que vocês podem ter acesso às informações também. Aqui, na parte traduzida, a gente pode ver que o beta começa, né, Alanius? No dia 7, e ele vai terminar no dia 10, e ele estará disponível somente na nova geração. Playstation 5, Series X e S e Steam, que são nos PCs no caso. E aqui a gente tem tudo que estará disponível, né? Algumas aqui já são auto-explicativas, da gente ler. Ranked Match, Casual, Battle Hub Match, Open Tournament, Extreme Battle, Game Center e Training Mode. A gente tem alguns aqui, que não são tão auto-explicativos assim, que eles vão colocar em detalhes o que nós poderemos fazer em algum desses menus aqui, tá, nesse beta. Então, vamos lá, ó. Teste do beta fechado de Street Fighter 6. A edição mais recente da série de longa data terá um teste beta fechado. Confira os detalhes e se inscreva para poder participar. Inclusive, já se inscreva no beta aí, pessoal. Tá mais tranquilo agora poder acessar o site. No início tava tenso pra caramba, eu sei. Mas agora a gente tá conseguindo acessar normal, e se você não fez a sua inscrição, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o link dessa página pra vocês aqui, né, Alanius? No comentário fixado, pra poder facilitar aí pra todo mundo, beleza? Aí vocês leem depois as instruções direitinho. Aqui a gente tem o propósito do teste beta fechado, né, com o objetivo deles estarem fazendo esse beta agora. Não é segredo pra ninguém, é justamente pra eles poderem monitorar, como eles dizem, a experiência do jogador, escolher feedback e tudo mais, pra poder aprimorar cada vez mais o jogo até o seu lançamento oficial. Isso daqui é meio que auto-explicativo também com relação à proposta do beta. Mas, agora, vem uns detalhes interessantes dessa parada que a gente vai mostrar aqui pra vocês agora, rapaz. Deixa eu até dar um zoomzinho aqui na tela mais ou menos. Os seguintes recursos da central de batalha serão jogáveis. Se liga, Alanius. Conteúdo jogável, criação de personagem, apenas na primeira vez, partidas ranqueadas, casuais, partidas na central de batalha, torneios abertos, modo de treinamento, loja central, a gente vai poder mexer na loja também, batalhas extremas, que é aqueles minigames, né, diárias, ó. Então, são quatro dias de beta, todo dia deve ter uma coisa diferente acontecendo lá. Game Center diário também, desafios também diários, cabine de DJ e ponto de foto. Deve ser o modo foto, né, famigerado aí. Agora, esta informação aqui é de extrema importância pro beta e eu tenho certeza que algumas pessoas não sabiam que essa build aqui estaria lá, estará disponível, quer dizer, pra gente, né. Teremos como personagens, Alanius, Luke, Jamie, Ryu, Chun-Li, Gaio, Kimberly, Juri e Ken, que acabou de ser revelado aí pra gente. Ou seja, teremos muitos personagens pra poder brincar, testar e tudo mais, então vai ser muito foda. De estágios, nós teremos aí centro de Metro City, templo de Genbu, porta-aviões Byron Taylor, Tian Hong Yuan, ring másculo e a sala de treinamento famigerada aí também que a gente conhece. Então, boa gama de cenários também pra gente poder brincar. Na criação de avatar, a gente vai poder personalizar o nosso avatar que aparece na central de batalha ao jogar pela primeira vez, já que a gente vai poder entrar nela, né, Alanius? Então a gente vai poder criar esse bichinho ex-boneco. Observe que não é possível salvar ou carregar esquema de avatar ou refazer seu avatar durante o beta fechado. Então é como eles disseram aqui em cima, é apenas uma vez. E aí os recursos disponíveis, ó. A gente vai ter um jogo multiplataforma, ou seja, o pessoal do Xbox vai poder jogar contra PS, contra Steam e por aí vai. Tipos de controle, vai ter o moderno e o clássico, a gente vai ter narração, ó. Os narradores vão ser o Vichos, o Taste, o Steve, o Aru e o Kosuke. E os comentaristas, vamos ter aqui o James Chan e o Demon Kaká. E aqui na parte dos extras, vamos dizer assim, né, de classificações, a gente vai ter a lista de lutadores, replays, que a gente vai poder ver das nossas partidas e as classificações também que a gente vai conseguindo nesse beta, né. A gente deve ter ali um rankingzinho, pelo menos pra esse beta aí, pra gente poder ir acompanhando o nosso progresso, já que serão quatro dias. A gente vai ter a função de pedido de luta para partida online, tutoriais de batalha, pra gente poder aprender sobre os personagens um pouco mais, configurações de batalha também e o modo foto, entendeu? Ou seja, é uma beta extremamente robusta, Alanius. Muito, muito robusta mesmo, assim. E aqui, ó, eles dão um detalhamento um pouco maior, que é interessante a gente ver, ó. A gente vai ter os fliperamas, ó, partida da central de batalha, batalhas extremas, né, esses dois aqui são meio que auto-explicativos, a gente até comentou lá em cima, né, que a partida começará quando você e os jogadores sentarem um fliperama. Basicamente o que eles mostraram lá do World Tour. A batalha extrema é aqueles minigames que a gente tem. Só que o mais interessante nesse ponto é isso aqui, ó. Curta os clássicos mais uma vez nesta área. Este é um conteúdo para um jogador que muda diariamente. Também é possível assistir enquanto outras pessoas jogam. Ou seja, jogar ali Final Fight, né, Street Fighter 2, que são jogos clássicos da Capcom também. Tem Mega Man que a gente tinha visto, né, Lance, mas a gente não sabe se vai estar disponível, mas ainda assim é interessante. Capitão Comando. Então, assim, muita coisa legal. Aqui na parte de eventos, ó, a gente vai ter torneios, vamos ter desafios, Loja da Central aqui, ó lá. Use moedas de lutador e bilhetes de drive aqui para obter equipamentos para o seu avatar. Moedas de lutador concedidas ao jogar o teste beta fechado pela primeira vez, obtenha-as na seção Novidades do Multimenu. E aqui também o bilhete de drive obtido ao concluir desafios ou participar de eventos. São tipos de moedas diferentes aí que a gente vai poder utilizar para finalidades diferentes também, distintas, né. E por fim, a gente tem aqui, né, Alanis, o menu, que é o dispositivo, lá, use o seu dispositivo portátil para mudar o equipamento de seu avatar e definir quais emotes usar, as configurações de luta, lá, ativar o pedido de luta para partidas ranqueadas e casuais, prepare seu personagem favorito e ajuste os comentários e outras configurações relacionadas à batalha. Isso a gente tinha no Street Fighter V, inclusive, a gente já deixava essas configurações pré-definidas ali, né, Alanis, para a gente não precisar se preocupar com isso na hora que chegava a luta. A gente simplesmente entrava e lutava com essas configurações já. E o Multimenu, que é o Acesse o Capcom Fighters Network, porque recompensas, novidades e opções nesse menu. Basicamente, é tudo isso aqui que a gente vai ter disponível. E, para poder fechar, ó, o beta, ele vai começar, Alanis, no dia 7 de outubro, às 4 da manhã, tá? Porque se fosse 4 da tarde, acho que estaria 16 horas aqui. Está convertido para o Brasil? Então é 4 horas da manhã, eu acredito, mesmo. E vai terminar no dia 10 de outubro, na segunda-feira, às 4 da manhã também. Aí, ó, eles comentam. Podemos precisar realizar manutenções de emergência se forem encontrados problemas durante o teste beta fechado. Qualquer manutenção necessária será anunciada neste site, nas contas oficiais, em redes sociais e no site oficial do Street Fighter 6. Aqui a gente tem as plataformas, que não vai ser realizada no Play 4, eles disseram aqui também. As línguas disponíveis, as condições de participação. E se vocês quiserem conferir, para quem for jogar no PC, pessoal, ó, aqui também tem as especificações mínimas e recomendadas para poder jogar o Street Fighter 6 no PC. O que mais te chamou a atenção aqui, brother, de tudo isso? Primeiro, para os fiscais de plantão, vai ter a localização em português do Brasil. Estava escrito ali, só para ressaltar. É verdade. Segundo ponto, eu estou impressionado com a quantidade de detalhes que eles estão passando a respeito da beta. É muita coisa. É praticamente o jogo completo. A limitação é para você escolher o seu personagem e para você criar o seu personagem. Do resto, está tudo lá. E eu estou achando isso impressionante. Eu achei que não ia estar liberado o Game Center lá, Game Central, né? Que você vai lá e joga os arcades, que é rotativo e tal. Achei sensacional a ideia de ser rotativo. Quando teve o trailer inicial, que saíram as primeiras imagens, né? A gente até fez o primeiro vídeo, né? Que estava lá o bracket e tal, com o nome de todo mundo, né? Que ia aparecer no jogo. Acho que o estagiário já foi mandado embora. Ali tinha Street Fighter 02. Porrada de coisa que a gente viu, que a gente comentou, né? A gente falou, pô, será que vai dar para jogar? Mas era só especulação. Agora a gente sabe que vai estar lá. A gente viu, né? Eles colocaram ali na imagem e tal. Deu para ver Mega Man, deu para ver Capitão Comando, Final Fight. Então são os jogos praticamente daquele Capcom Arcade, não sei das quantas. E o Fighting Collection lá. Eu não sei se vai ter Darkstalkers também, mas se tiver, vai ser muito da hora. Essa, na verdade, é a parte que mais me hypou ali. Porque eu não gosto muito de ficar jogando sempre a mesma coisa. Eu gosto de novidade. A franquia tem que me prender muito para eu grudar nela e não parar mais. Se não, eu vou lá, jogo um pouco e eu quero uma coisa diferente e tal. E ver esse conteúdo rotativo, para mim, é muito legal. Sabe, eu vou estar sempre conseguindo jogar os jogos que eu gosto de antigamente. Vai estar lá. Se eu não quiser jogar online e tal. Isso durante o beta, né? Eu achei isso super da hora. Eu acho que está sendo uma iniciativa muito legal da Capcom, porque eles estão colocando basicamente o jogo inteiro, cara, que a gente tem nessa beta para a gente poder testar ali e justamente para poder ajudá-los a deixar esse jogo redondinho para o lançamento. E vendo uma beta robusta dessa daqui, cara, eu imagino que o lançamento do Street Fighter 6 não esteja tão longe assim quanto a gente imaginava. O cenário aí para um fevereiro da vida eu acho que fica bem provável. E conforme for o desempenho dessa beta, eu acho que podemos ter mais uma, talvez, antes do lançamento. É isso mesmo que vai acontecer, cara. Pode ser que chegue no final do ano aí numa TGA da vida, eles mostrem um trailer mais robusto lá com mais personagens, né? Que eles têm muitos ainda para poder mostrar. E eles já lascam para a gente lá, tipo, ó, data de lançamento, mestal, dia tal. Então, assim, agora a gente quer saber a opinião de vocês aí, se vocês estão hypados aí, mega animados com esse beta do Street Fighter 6 que está chegando aí muito em breve, cara, no mês de outubro. Se você estiver na BGS, você vai conseguir jogar também, porque já confirmaram que vai ter um stand da Capcom lá com várias estações do jogo para experimentar. e você ainda vai poder jogar em casa, rapaz. Então vai ser muito da hora. Deixe aqui embaixo suas impressões, né? Seus comentários acerca de todo esse conteúdo que eles estão trazendo. Se vocês curtiram eles estarem trazendo tanta coisa já para esse primeiro beta, a gente vai adorar ver os comentários aí de todos, pessoal. E, novamente, não se esqueça de deixar o seu likezão aí, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. E fiquem ligados nas nossas lives para não perder sorteio de ingressos da Brasil Game Show, hein, pessoal? Vai rolar aí praticamente durante esse resto de setembro, beleza? A gente vai ficando por aqui. Um beijo, ó, para todos vocês aí. Até mais, é... Humus! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend